Fecha os olhos Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Fecha os olhos Cedo ou tarde Isso ia acontecer Mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oiê, ru Esse aqui é meu acerto Oiê, ru Agora acertei em cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oiê, ru Esse aqui é meu acerto Oiê, ru Agora acertei em cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Não dá pra eu firmar com ninguém Porque quando eu tô com alguém Sua boca que foi bem E volta chamando de bem E aí eu esqueço Que cê me fez chorar Até tremer o queijo Foi tanto vai e vem de copo Na minha boca Que deu até câimbra No meu futebol E a mão que digitou Adeus de repente Tá lá Puxando o seu cabelo Cê traz a minha Deus dando um beijo Que apaga Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando O nosso suor no meu chuveiro Cê traz a minha Deus dando um beijo Que apaga Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando O nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro E aí eu esqueço Que cê me fez chorar Até tremer o queijo Foi tanto vai e vem de copo Na minha boca Que deu até câimbra No meu futebol E a mão que digitou Adeus de repente Tá lá Puxando o seu cabelo Cê traz a minha Deus dando um beijo Que apaga Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando O nosso suor no meu chuveiro Cê traz a minha Deus dando um beijo Que apaga Seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando O nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro Nem solteiro Eu ventei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me embolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Chamando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Maravilha no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Pra sempre no seu dicionário durou pouco Já tô sendo considerada a inimiga do namoro A sua sorte é que eu não fico sem Papel de trouxa eu faço como ninguém Será que é normal ligar quarenta e cinco vezes e só dar a caixa postal? Tô mal, tô mal Eu bebo pra esquecer, mas você não esqueço nem a pau Será que é normal ligar quarenta e cinco vezes e só dar a caixa postal? Tô sem moral Não era eu, tava sob efeito álcool lateral A sua sorte é que eu não fico sem Papel de trouxa eu faço como ninguém Ei, ei, ei Ah, será que é normal ligar quarenta e cinco vezes e só dar a caixa postal? Tô mal, tô mal Eu bebo pra esquecer, mas você não esqueço nem a pau Ah, será que é normal ligar quarenta e cinco vezes e só dar a caixa postal? Tô sem moral Tô sem moral Não era eu, tava sob efeito álcool lateral Ah, será que é normal ligar quarenta e cinco vezes e só dar a caixa postal? Tô mal, tô mal Eu bebo pra esquecer, mas você não esqueço nem a pau Ah, será que é normal ligar quarenta e cinco vezes e só dar a caixa postal? Tô sem moral Não era eu, tava sob efeito álcool lateral Kelly Santos O erro do errado é achar que faz tudo direito, né? Você já foi dia a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Não viu nada tudo bem, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente e diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Ai, não teve o que fazer Ai, eu vou falar o quê? Mas o detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente e diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Ai, não teve o que fazer Ai, eu vou falar o quê? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei o louco entre nós Eu não sei o louco entre nós Eu não sei o louco entre nós Eu que disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não mais voltar Eu não sei o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tu sou bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tu sou bagaço Eu tô numa gebou Scarea mas tu sou baguenta Eu tô na bagaceira mas tu sou bagaço Eu tô no bagaceira mas tu sou bagaço Eu tô no bagaceira mas tu sou bagaço Eu tô meon velho Eu tô toquei Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta A culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outra te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando nossa história tava morrendo afogada Cê natou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Ter outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ter o meu corpo garrando o outro Morder o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Ter outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo garrando o outro Morder o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando nossa história tava morrendo afogada Cê natou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Você mereceu Ter outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ter o meu corpo agarrando o outro Morder o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Ter outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ter o meu corpo agarrando o outro Morder o gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Mereceu